Como encontrar qual foi o seu primeiro like no Instagram? Bem, abra sua conta no Instagram, vá do lado direito inferior em seu perfil, três traços lado direito superior, sua atividade, curtidas. Note que tem uma barra aqui em cima, tá vendo? Essa barra aqui no qual eu estou movimentando. Bem, você vai procurar a opção de mais recentes a mais antigas. De mais recentes a mais antigos, clique. E agora você vai colocar a opção de mais antigos a mais recentes. Agora você pode clicar sobre o post e no caso aqui também você pode procurar, tá? Tem vários posts aqui no qual você curtiu, tá? Basicamente. Bem, espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida.